Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime, manhã de quinta-feira, movimentadíssima aqui na seccional de polícia civil, com operação bem cedo, batendo nas portas, viu gente? É uma operação realizada com sucesso, uma prisão de dois presos, muito importante, que veio para trás das grades. Olha gente, tráfico de entorpecente é o que eles foram atrás de colocar alguns atrás das grades. Exatamente, lembra daquela caminhonete que foi encontrada abarrotada de drogas, que estava com fundo falso? Deu até um certo trabalho para ser serrado, tirado toda a droga, mais de 100 quilos foram apreendidas? Pois é, foi dado continuidade nas investigações, e eles estão aí, ainda tem gente para ser preso. Na manhã desta quinta-feira, dois foram presos, alvo desta operação chamada Operação Sem Fronteira, que visa coibir o tráfico de entorpecente, principalmente esses que colocam aí nos veículos, agora que virou moda fazer o fundo falso e transportar dentro dos veículos, de cidade para cidade, estado para estado. Exatamente, olha, quem foi preso aí, o primeiro você já vai acompanhar, Joab de Souza Pinheiro, ele foi preso no bairro Santarenzinho e também foi apreendido aí alguns materiais com ele, esse dinheiro todo aí, ele não soube dizer a procedência. Quem também foi preso com ele foi o Rosinaldo Guimarães, ele foi preso lá na São Sebastião. Gente, o seu Rosinaldo, conhecido como surdo, é mecânico, e ele que trabalha nessa área aí de desfazer a parte do veículo para poder ser implantada a droga, querendo ou não, teve uma participação. E a polícia colocou aqui atrás das grades, vão responder, vão resolver aí esta situação, viu? E o Joab é o que participa diretamente com o tráfico de entorpecente. Todos os dois foram presos nesta operação, tivemos uma coletiva de imprensa. O órgão de segurança pública, todos estavam por aqui em parcerias. Polícia Civil, o segundo BME também estava por aqui, 35º Batalhão. Vamos acompanhar aí a entrevista que foi colhida com o delegado Eric Peterson, ele que está à frente da Delegacia de Repreensão, é entorpecente, e também o delegado Germano do Vale, que deu também sua participação em falar na entrevista. Vamos acompanhar aí. É verdade, nós estamos aí desde as primeiras horas da manhã de hoje, Operação Sem Fronteiras, o desdobramento de uma operação policial, alguns meses atrás, tem sido desdobramento com apoio do Poder Judiciário, a pedido do delegado Eric Peterson, que é o presídio desse inquérito, e hoje, com o apoio da Coimã Polícia Militar, nós cumprimos alguns mandatos de busca, apreensão e prisão, no sentido de esclarecer por completo o crime de tráfico de drogas, envolvendo aí algumas pessoas profissionais da área, de outras áreas, mas que são, de certa forma direta, corroboram para que o crime aconteça, chegando aqui e é passado para os outros estados. Por isso, faz-se alusão a essa Operação Sem Fronteiras, nesse sentido de que não fica restrito ao Santarém, chegando de fora, que é passagem, e daqui para outras plagas, para outras cidades. Bom dia. Foi desencadeado, dia de hoje, a Operação Sem Fronteiras, nosso alvo principal foi o Nacional Polícia do Combo Zé Douglas, ele foi preso em Goiás, pela Polícia Civil do Estado de Goiás, e a gente desencadeou aqui em Santarém a Operação Sem Fronteiras, com o cumprimento de seis mandatos de prisão, alguns alvos não foram localizados até o momento, e a gente conseguiu prender dois nacionais aqui em Santarém, e mais esse nacional que foi preso lá no Estado de Goiás, pelo município de Goiás. A gente cumpriu também nove mandatos de busca e apreensão, alguns aparelhos celulares que estão aqui na mesa foram prendidos, a gente conseguiu arrecadar esse dinheiro, era prendido na casa de um cidadão que não comprovou a origem lícita desse dinheiro, e demais materiais que estão sendo apresentados aqui na delegacia. Essa operação começou toda a investigação após a apreensão daquela Hilux Prata, onde tinha 113 kg de droga, a Hilux foi apresentada com a droga que ninguém foi apresentado, e a gente começou as investigações e conseguimos descobrir quem são os autores e quem era o dono daquela droga. Aquela droga era do José Douros, do mundo nacional também que estava com uma data de prisão que está pendente de cumprimento. O modo desoperante deles, eles estavam pegando essa droga, levando essa droga para a oficina mecânica e em algumas oficinas aqui de Santarém, eles estavam desmontando esses carros e forrando esses carros com drogas. A partir daí, esses carros partiam para vários destinos, outros estados aqui da federação, como por exemplo, Fortaleza, Goiás, Minas Gerais, Brasília, e eles levavam esses carros recheados com drogas e geralmente um carro como o Batedor também levando, apoiando esse motorista que estava com esse carro. Desde a apreensão da Hilux para cá, alguns nacionais foram presos, teve gente daqui de Santarém que foi preso em Fortaleza com carro com droga, teve gente daqui de Santarém preso em Altamira com carro com droga. Outro modo desoperante também dessa associação com tráfico de droga era remeter droga através de muros que seguiam pela rodovia, pelo terminal rodoviário. Essas muras levam drogas dentro de ônibus e também levam droga para Fortaleza para os demais estados. Qual é a participação desses dois que estão presos nessa operação de hoje? Bem, o alvo principal, o cabeça, o dono de toda a droga é o Zé Douglas. O dedo do Zé Douglas, como eu falei, ele foi preso no estado de Goiás. O Joab é um outro traficante conhecido aqui já de Santarém, ele também abraça o direito do Joab. A gente fez todo o monitoramento, várias vezes ele foi levar droga para Fortaleza junto com o Zé Douglas. Inclusive ele foi abordado uma vez pela Polícia Rodoviária Federal na BR, lá perto de Fortaleza junto com o Zé Douglas e ele estava no carro do Joab. As oficinas que participam também, querendo ou não, elas fazem essa, tem essa participação de fazer, mexer o carro, fazer aquele fundo falso, eles participam de alguma forma, vão responder de alguma forma isso daí também? A gente foi preso no dia de hoje o Nacional Vulgo Surdo, né, o Rosvaldo, se não me engano o nome dele. A oficina dele, ele fazia essa montagem do carro, eles levavam o carro para lá, para a oficina dele, ele desmontava esses carros e forrava esse carro com droga. E a partir daí a gente levava esse carro pela estrada. Ele está sendo preso, primeiro, matado de prisão da terceira vara criminal aqui de Santarém. Ainda vai continuar então a operação, já vista que não foi preso todos que vocês estavam pretendendo hoje, né, no caso? É, como eu falei, alguns álbios não foram localizados, a gente continua investigando, fazendo diligência para cumprir essas prisões dos demais álbios e as investigações elas continuam. Na verdade, a gente já sabe que Santarém é uma rota aqui para o tráfico de drogas, a gente sabe que a droga vem toda do estado da Amazônia, está passando em Santarém, e a partir de Santarém ela está sendo distribuída para outros estados, de quiçá até a Europa, Estados Unidos. E hoje eu quero apresentar para você essa loja de descartáveis, que fica localizada aqui na Engenheiro Fernando Guilhom, bem em frente à entrada do bairro Salvação Rotatória. Você que utiliza muito de descartáveis, conheça a Loyola Descartáveis. Olha só, gente, aqui na Loyola Descartáveis você encontra uma variedade de produtos. Olha só a quantidade de isopor que ele tem por aqui, gente, de 3 litros, 7 litros, 12 litros, até 170 litros. Você encontra aqui na Loyola Descartáveis. Você que é boleira em Santarém, procura aí essas vasilhas aqui, gente, para colocar o seu bolo? Qual o tamanho que você precisa? Aqui tem de tudo um pouco. É na Loyola Descartáveis, aqui na Engenheiro Fernando Guilhom. Veja a variedade de produtos que tem por aqui. Trabalha com comida? Aqui tem da marmita, tanto daquela mais rasa, quanto da mais funda. Olha a quantidade aqui. Não precisa mais você pechinchar, nem procurar por aí. Olha só aqui, gente. Tem também para quem trabalha com pizza. Olha aqui, vocês já sabem, né? Tem tudo o que você precisa aqui também. Para os pizzaiolos de Santarém, gente. Para quem trabalha com sobremesa, que procura aqueles descartáveis para sobremesa, aqui você vai encontrar essa variedade. Nos sacos plásticos, a variedade de tamanhos também tem por aqui. Olha só, gente. Dá uma olhadinha nessa loja, no interior. Copos descartáveis aqui. Realmente é uma variedade de produtos disponíveis para você. Vou colocar o telefone de contato aí, caso você precise. A loja fica localizada aqui na Engenheiro Fernando Guilherme.